Lembrança A paz de meu pensamento e o seu Porque vamos reviver esse amor Amando nós parecemos iguais Deus tem no meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem E agora Vai Lembrança de eu vou te dar Para acalmar o meu lar Desse dilema de dor Mas Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Lembrança já imagina-se o que é Distante das forças ao meu lar Querem nos juntos viver sem poder Com outra ter que viver sem amor Enquanto você dança no cor Esse é o nosso dilema sem fim Pensando nela eu fico a sorrir E ela também sofrendo por mim É você Vai Vai Lembrança já não pode mais Para acalmar o meu lar Eu fico a sorrir E ela também sofrendo por mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Paulo O carro de boi E lá vai Cheguei no lar No estradão Suas grandes rodas Fazendo Profundas barras Do chão Vai Levantando Oeira Oeira Vermelha Oeira 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 Olha só o boiadeiro Montado em seu alazão Conduzindo Conduzindo toda a boiadeiro Com seu vermelho Seu rosto é só poeira Oeira 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 Poeira vermelha, poeira com o meu sertão Barulho de trovoa, por isso tem trovos A chuva caindo em cascata, na terra a flor vai puxando Virando em rama, poeira, poeira vermelha Poeira vermelha, poeira vermelha Poeira entre em meus olhos, não fico zanado Pois sei que quando eu morrer, deu confiança no chão Se transformar em poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira do meu sertão Poeira Gente boa, gente boa Obrigado, obrigado Vocês tem 23 LPs gravados, não é mesmo? 23, graças a Deus E estão lançando mais um? Inclusive, trouxemos um presente, o nosso CD Que bom Laçado pela M&M, incluindo gente, a música poeira E uma que a gente vai cantar daqui a pouquinho pra vocês Estão bonitões, hein? Que lindo Eu quero mostrar pra você, aliás, dedicar a você e tanta gente que nos pede Esse editório eu sei que vai gostar talvez de um pedacinho, pelo menos a música que vamos cantar A direção, a Kátia, a William, essa gente bonita A música é mais ou menos assim Se vocês gostarem, podem bater palmas, quer ver? A camisa velha Ah, lindo Só usei na noite e me encontrei Foi amarrotada, amassada e torcida Nas muitas vezes que te abracei Por que foi tirada com tanto carinho E no lugar dele eu senti teu calor Por nós esquecida ficou no cantinho E foi testemunha de um grande amor Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus Olhando a camisa e no colarinho Sinal de um beijo Que foi teu adeus Agora quero ver vocês, vai Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus Olhando a camisa e no colarinho Sinal de um beijo Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus Olhando a camisa e no colarinho Sinal de um beijo Que foi teu adeus Sinal de um beijo